Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Senado Federal aprova a prorrogação de obrigação do governo ARCAR com perícias de ações judiciais do INSS. Até que enfim, uma boa notícia. Vejam. O Senado Federal aprovou ontem, quarta-feira, dia 9, um projeto de lei para tentar resolver o problema da paralisação das perícias médicas judiciais do INSS. O projeto de lei, aprovado de maneira simbólica, prorroga o pagamento por parte do Executivo aos respectivos tribunais de honorários periciais nas ações em que o INSS figure como parte. A proposta segue para votação na Câmara dos Deputados. Vejam que tudo isso estava paralisado, essas perícias estavam paralisadas por falta de pagamento. Agora foi aprovado ontem, é quarta-feira, dia 9, no Senado Federal, um projeto que faz com que o Executivo pague por essas perícias judiciais nos processos em que o INSS seja parte. Estavam pensando em passar esses valores ou o ônus para os trabalhadores, coisa que não é justo. Esse projeto faz com que o Executivo pague essas perícias. Vejam que desde o fim do ano passado, os segurados do INSS que buscaram a justiça para conseguir benefícios por incapacidade, como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, seguem sem respostas para seus pedidos. Isso porque as atividades de perícia estavam paralisadas por falta de pagamento dos honorários. Os peritos recebem para fazer essas perícias. Não estavam recebendo. O problema estava relacionado com o fim de vigência de uma legislação. Aprovada em 2019, a lei determinava que o Governo Federal deveria arcar com as despesas com honorários periciais em ações envolvendo o INSS. Essa determinação para que o Executivo arcasse com os custos já visava a corrigir uma dificuldade do Poder Judiciário para arcar com esses pagamentos, impactado desde 2016 com a imposição do teto dos gastos. Então ficou esta queda de braço. Quem paga? O Judiciário. O Judiciário diz que não tem como pagar. Quem paga? É o Executivo. Então, nesta queda de braço, no meio estava os trabalhadores brasileiros que solicitavam via judicial as aposentadorias por invalidez ou os auxílios-doença. Vejam que esta lei previa esse pagamento de maneira excepcional e temporária. Portanto, perdeu vigência em setembro do ano passado, paralisando as atividades de perícia. Os processos ficaram parados, aguardando perícias, que não eram feitas por falta de pagamento. Abro aspas. Desde então, as perícias médicas judiciais estão praticamente paralisadas, o que impacta em processos judiciais sobre a concessão de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Fecho aspas. Foi o que explicou o relator da proposta, senador Nelsinho Tradi, PSD, Mato Grosso do Sul. A proposta aprovada pelo Senado, prorroga os pagamentos dos honorários periciais nessas ações judiciais envolvendo o INSS até 31 de dezembro de 2024. Senador Nelsinho Tradi, ainda relatou que manteve encontro com a presidente do Instituto Brasileiro de Perícias Médicas, Ana Carolina de Almeida Couto, que argumentou que aproximadamente 55 mil processos judiciais estavam parados ou em vias de parar por falta de laudos técnicos. Abro aspas. É uma situação absurda que não pode continuar. Uma situação que transforma em caridade algo que é um direito do cidadão e um dever do Estado. Fecho aspas. Completou o relator senador Nelsinho Tradi. Vejam que nos casos judiciais envolvendo o INSS, a perícia é necessária para verificar e determinar a incapacidade do segurado de exercer suas atividades profissionais, tanto de forma temporária, no caso auxílio-doença, como permanente, no caso das aposentadorias por invalidez. Os exames periciais são feitos pela Justiça Federal nos casos de auxílio-doença previdenciário e de aposentadoria por invalidez, como falamos agora. Já nos casos em que o benefício é considerado acidentário, ou seja, proveniente de acidente ou doença do trabalho, a ação corre na Justiça Estadual, não é na Justiça Federal. Então, aí está pessoal, não deixa de ser uma boa notícia, porém, esta lei só vai vigorar até o final de 2024, quando novamente deverá ser feita uma nova lei ou encontrar-se uma resolução definitiva para este problema. Por enquanto, o Senado aprova ou aprovou ontem, quarta-feira, dia 8, prorrogação de obrigação do governo em arcar com perícias de ações judiciais em que o INSS seja parte. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Muito obrigado a todos!